Em abril de 1755, nasceu o médico inglês James Parkinson, o primeiro a pesquisar uma doença degenerativa e incapacitante que atinge, só no Brasil, pelo menos 600 mil pessoas acima de 60 anos. Para ampliar o conhecimento sobre a enfermidade e a capacidade de diagnóstico, a Câmara aprovou nesta quarta, projeto que define abril como o mês da conscientização da doença de Parkinson. A campanha será simbolizada pela tulipa vermelha, a exemplo do que ocorre em todo o mundo. O olhar para todos aqueles que poderão desenvolver a doença e seus familiares serem alertados com antecedência, já tenham desenvolvido e estejam apresentando sinais e sintomas e a família não está percebendo, mas, em especial, também a partir do seu texto legislativo, chamar a atenção dos trabalhadores do setor de saúde para os sinais e sintomas e dar à família todas as orientações, melhorando com isso toda a lógica da equipe multidisciplinar. Na sessão, o plenário aprovou também o texto de três acordos internacionais firmados pelo governo brasileiro. Acordo com a Jamaica sobre serviços aéreos, acordo de cooperação educacional com o governo de Antigua e Barbuda e tratado de extradição com a República da Áustria. Os acordos internacionais e o projeto sobre o mês de conscientização da doença de Parkinson seguem agora para o Senado. Obrigado. Obrigado.